E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo A gente tá continuando os vídeos de primeiras impressões porque eu não dei volta em tudo nas duas primeiras semanas E daí domingo eu precisei descansar porque eu tava bem gripado Ontem a gente teve a live sobre os 31 dias de BL do Blyme Aoi Foi muito legal, muito divertido Só que eu acabei não tendo vídeo porque eu tinha as minhas outras coisas pra fazer no tempo livre Então eu preciso de mais uns dois ou três dias pra terminar os vídeos de primeiras impressões dos animes que eu escolhi pra ver E depois a gente volta à programação normal E daí a gente vai ter vídeo toda sexta-feira de Given com análise dos episódios A gente vai ter vídeos... eu vou escolher a data ainda agora na nova temporada pra me organizar bem certinho Mas a gente vai ter vídeos de Unionice em algum dia da semana E a gente volta aí com os vídeos de primeiras impressões de outros animes que já passaram Vídeos sobre BLs ao longo da temporada, de outros BLs que eu não vi ainda Então eu acho que tá vindo um conteúdo bem legal por aí Eu espero que vocês gostem e que vocês continuem acompanhando o canal Então hoje a gente vai falar de Copycraft Copycraft vem aí com uma promessa de um novo Cowboy Bebop E ele tem algumas características bem atraentes e que lembram bastante A franquia que fez bastante sucesso Porque há muitos anos atrás o Cowboy Bebop fez muito sucesso E ele tem uma premissa que lembra bastante essa história E ele meio que tem essa promessa de ser o novo Cowboy Bebop A história começa com o fato de que há 15 anos atrás Uma espécie de portal hiperdimensional surgiu no meio do oceano E lá no outro lado, na outra dimensão, viviam diversas criaturas como fadas e monstros E com o tempo, depois eu acredito, pelo que eu entendi os personagens conversando e tudo Houve uma guerra entre os dois mundos Mas com o tempo eles começaram a coexistir E existe inclusive uma cidade onde ambos vivem juntos de maneira pacífica Só que é inevitável que nesse mundo onde essas criaturas sejam tão diferentes e tudo mais Crimes como prostituição, sequestro, tráfico, drogas não seja tão comum Se já é comum numa cidade normal, imagina nessa cidade onde existe todo mundo com diversas coisas novas pra eles explorarem Então a gente conhece aí o Kay e o parceiro dele E o Kay, eles estão em uma missão onde eles estão tentando recuperar uma fada Que é uma criatura muito pequenininha que foi sequestrada No meio dessa missão, um dos contrabandistas é um alienígena É uma criatura desse outro mundo E ele acaba matando o parceiro do Kay E ele ainda consegue fugir com aquela fada Então a missão toda vai pro espaço E ainda o Kay perde o parceiro dele há 4 anos Os dois eram parceiros e amigos há 4 anos Inclusive o momento em que o Kay acaba dando a notícia pra mulher dele Pra mulher do parceiro dele é muito triste Porque a gente vê ela E pra construir esse momento, essa cena de forma muito triste A gente vê ela conversando com o Kay no telefone Enquanto os filhos dela jogam videogame no fundo E logo que ela recebe a notícia ela cai em prantos Então o fato das crianças estarem no fundo jogando videogame É justamente pra construir essa pressão dramática em cima da cena Pra gente se comover com ela de uma forma mais intensa Tudo que o Kay consegue pensar é em vingar o amigo dele Vingar o parceiro dele E ele então quer ir atrás dos caras Só que ele é designado pra uma outra missão Ele deve ir até o portal que liga os dois mundos E encontrar com um nobre Quando eu digo nobre é justamente isso Porque lá eles vivem de forma diferente Então existem aí linhagens de pessoas Nobres, cavaleiros Esse tipo de coisa que a gente costuma ver em histórias medievais Aquilo existe e é bastante comum lá Então eles trabalham dessa forma Quando a gente lidar com o pessoal de outro mundo Parece que a gente tá misturando o mundo moderno Com o mundo medieval cheio de magia Ele busca esse nobre que na real é uma criança O nobre é uma menina que parece uma criança aí De sei lá, 14, 12 anos E ele se surpreende, ele nem acredita naquilo Mas ele é designado e recebe ordens pra ajudar Pra trabalhar junto com esse nobre Ele não gosta da ideia Até pelo fato de que o parceiro dele foi morto por alienígenas Por pessoas do outro lado Então ele não gosta muito da ideia de ter que trabalhar com um deles Mas ele acaba catando as ordens E eles conseguem informações de que Pode ser que gangues mexicanas sejam envolvidas no sequestro daquela fada A gente também descobre então que aquela menina Ela veio pra cá porque ela precisa recuperar aquela fada Porque aquela fada parece ser muito importante pro reino deles Eles buscam então o informante do Kay Que parece ser um contrabandista Mas que segundo o Kay ele não gosta de De crimes e coisas violentas Mas ele parece ser um contrabandista Isso gera um dos primeiros conflitos que eu acredito que a gente vai ver muitas vezes ao longo do anime E a nova parceira dele, a Liarna, eu acho Eu não lembro o nome dela, como é que pronuncia Mas ela não lida bem com a situação Ela meio que não aceita o fato dele estar fazendo acordos com um criminoso E que ele deveria ser a justiça dessa terra Ela inclusive fala isso Que foi dito pra ela que ela iria trabalhar com os policiais Isso são situações bem recorrentes também ao longo da história Tipo, dela não entender bem as coisas do mundo humano Mas que ela iria trabalhar com os caras que deveriam ser a justiça nesse mundo E ela não consegue aceitar bem aquela situação Mas no final ela acaba lidando com aquilo E eles vão então até o lugar onde foi indicado pra eles Chegando lá, ela sente pelo cheiro Que alguém que está ali Ele está sendo controlado por um mago maligno Por um mago do mal Então a gente vê pela primeira vez Ela se transformar Ela muda completamente de roupa Ela assume um escudo Uma roupa de batalha, parece E a gente vê então realmente que existe um homem ali Que acabou de matar várias pessoas daquele lugar Aparentemente toda a gangue E ele ainda dispara contra os dois E quando a luta meio que começa A briga começa O episódio acaba Uma coisa interessante em Copycraft É que ele é do mesmo responsável Estúdio e diretor por Berserk Então se você é um fã de Berserk Talvez você já possa dar uma chance pra esse anime Os responsáveis são o estúdio Milipense E o diretor Shin Itagaki E eu confesso que eu tive uma surpresa positiva Com esse primeiro episódio Porque eu fui sem esperar muita coisa dele E o que eu esperava não era bom Porque eu achei que era mais um anime Que ia apelar muito pra Lolicon e Echi E não foi bem assim O Echi não me chamou atenção de forma alguma Ao longo do episódio Eu acredito que nem tenha realmente nisso E parece mesmo que o foco aqui é outra coisa É toda a ação e todo o drama policial Que existe em torno disso Que é o grande foco da coisa E eles não parecem precisar apelar Pra esse tipo de coisa Logo no primeiro episódio Eles parecem que entregam muito pra gente Da premissa e do plot do anime Só que todo o primeiro episódio Ele acontece de uma forma devagar Eu preciso explicar bem isso Ele não acontece de uma forma devagar Porque assistir o episódio Foi muito tranquilo Ele passou super rápido De forma muito tranquila Todo o episódio foi muito interessante Só que eles não desenvolvem nada exagerado do plot E principalmente eles não começam a entregar demais Sobre as cenas de ação A gente tem pouca ação logo no primeiro episódio E é isso que eu considero ter sido levado de forma devagar Mas eu também não acho que é um problema Porque eles deixam um gancho muito bom no final do episódio Que é o início dessa ação No final do episódio eles tem o começo De uma primeira grande cena de ação De luta aparentemente Que envolve os dois protagonistas Só que essa cena Ela termina antes mesmo De se resolver De se concluir Pode ser que seja uma luta curta Na verdade Porque vamos dizer Dois contra um Mas ainda assim Eles deixam esse gancho Bastante interessante Pro final Que é de tu conhecer E saber o que realmente está acontecendo Quem é aquele homem Como ele está envolvido No dia de hoje o segundo episódio já saiu Mas eu ainda não assisti Só que eu provavelmente vou assistir Assim que eu terminar de editar e postar esse vídeo Porque eu tive uma surpresa bem positiva Com Calcocraft Realmente Eu não esperava nada desse anime E eu tive uma experiência muito boa A animação dele Ela é fluida Ela peca em alguns momentos É inegável isso Em que em alguns momentos A animação Ela deixa bastante a desejar Mas de uma forma geral Eu gosto muito do design Da animação As cenas que a gente viu aqui Até agora Elas tem uma coreografia de luta Bem legal Principalmente porque envolvem aí A menina que é uma guerreira De outro lugar Então ela luta de uma forma Completamente diferente Enquanto os policiais Basicamente ficam atirando Viram tiroteio Enquanto ela luta com sua espada No meio disso É bem interessante essa situação Também gosto da forma como Existe uma mescla bem interessante Entre os dois mundos Na caracterização das personagens A gente tem aí Quando se trata dos personagens Do mundo humano Uma caracterização bem madura Com traços bem marcados De homens mais velhos Por exemplo Com um rosto bem quadrado Expressões bem mais velhas E maduras Enquanto a gente tem a mistura De uma menina Que parece que vem de um anime Completamente diferente De um anime de fantasia E nela existe muito mais cor Inclusive Todo anime é bastante sombrio Ele tem tons escuros Ao longo de todo o episódio Ele tem cenários muito escuros E bastante sombrios Só que a menina Ela meio que quebra isso Inclusive quando ela se transforma Para lutar A roupa que ela pega E a armadura dela Ela é bem branca E bem iluminada Isso é bem legal Eu gosto muito de ver Esse tipo de contraste em animes A trilha sonora dele Ela é boa Assim como a animação Ela não tem nada de surpreendente Ela até peca em alguns momentos Mas na maioria das vezes Ela consegue construir bem a cena Que é o que eu considero importante Em uma trilha sonora É que indiferente da música Escolhida ser boa ou não Ela combina E ela construa bem O sentimento que a cena Precisa de transmitir E os momentos de tensão Principalmente Eles funcionam super bem Teve até um deles Em que eu me peguei confuso Em que a música Ela parecia não se encaixar bem na cena Mas no final Ela parecia Que fazia muito parte dela Então foi bem interessante Eu poder parar Para prestar atenção nisso Eu ter que parar Para ver Porque a gente sabe então Que eles não estão usando Uma trilha sonora Ou músicas padrão Eles estão Quando tu te pega Analisando esse tipo de coisa Tu sabe que eles estão tentando Inovar de alguma forma E isso é bem legal Eu gosto muito disso No anime Então tirando alguns momentos Da animação que ela peca Bastante Como eu disse De uma forma geral Ela é uma boa animação Ela costuma ser fluida Mas em alguns momentos Ela deixa muito a desejar Mas tirando isso É uma boa estreia É um plot bem interessante Eu acho que ele pode ser desenvolvido Por mais que eles já tenham Entregue muito dele aqui É um plot que pode Caminhar de diversas formas Eles podem prolongar muito isso E a vingança Que ele A sede de vingança Que ele tem Por terem matado O parceiro dele Pode se tornar muito mais Do que aquilo Ele pode acabar Se envolvendo muito mais A gente já vê Também Nas entrelinhas Vocês devem ter percebido Que existe um momento Do diálogo Entre ele E a menina Que é justamente Quando ela fala Como ela imaginava Que fossem os policiais Os caras responsáveis Por trazer justiça Para aquele mundo E nesse momento Da conversa Ao longo da conversa Ela fala abertamente Sobre o que ela pensava Ele meio que Só desconverse E diz para ela Que as coisas não funcionam Bem assim Não é tudo tão lindo Assim como deve ser No mundo dela Só que ao longo Dessa conversa Ela começa a tossir Porque ele está fumando No carro E a gente vai vendo Aos poucos Ele começa a se entregar Para ela E isso deve acontecer Ao longo do anime inteiro ainda Ele começa a dar Uma chance para ela De ir em pequenos passos Aqui no primeiro episódio Então primeiro Ele abre um pouco A janela do carro Porque ela está tossindo E quando ela tosse de novo Ele meio que resolve Apagar o cigarro Então ele meio que Está disposto a aceitar Lidar bem com ela E parece que ele começa A querer criar Um bom relacionamento com ela Então eu gostei bastante De ver a minúcia Desses detalhes A forma como eles construíram Esses detalhes Para começar a construir E mostrar um pouco Para a gente Como vai ser O relacionamento deles Essa construção De relacionamento É bem clichê É Mas não é um problema Ser clichê Eu acho que Em um anime Que traz essa Essa questão Que traz esse plot De dois mundos Se misturando Ter esse envolvimento Ter esse relacionamento Se desenvolvendo É bem importante E é bem interessante E principalmente É muito legal Ver isso sendo feito Em pequenos detalhes Então é isso Eu gostei bastante Da estreia de Copycraft Como eu já apontuei Alguns defeitos Que eu acredito Que tenha tido Nessa estreia Mas eu acho Que ele tem Tudo para ser Um bom anime Eu espero que eles Não migrem Para alguma coisa Como um eti Muito forçado Ou que se torne Puramente lolicon Eu espero que eles Não migrem Para algo assim E mantenham Um bom monteiro E um bom desenvolvimento Que eles tiveram Com esse primeiro episódio Eu devo assistir O segundo episódio Assim que eu terminar De publicar esse vídeo Então eu estou animado Eu realmente gostei Da estreia Fiquei bem animado Com ela Porque eu não esperava Nada assim E isso é muito bom Porque eu fui sem esperar Nada de bom desse anime E eu gostei do que eu vi Eu já quero deixar você avisado Que eu estou fazendo live Todos os dias Lá na CubeTV O link está aqui embaixo Então se você quiser Me assistir Jogar algumas coisas Lá para a gente Conversar um pouco Sobre anime Sobre outras coisas E a gente se divertir Aparece lá Eu gosto muito De fazer lives Eu me divirto muito Fazendo lives Eu ia gostar muito De ter a sua presença Por lá Para ficar sabendo Sempre que eu estiver online Inclusive nas lives Você pode me seguir Nas redes sociais Eu sou ArrobaGutuNur do Twitter E no Instagram Inclusive lá Você teria ficado sabendo Da nossa live aí De 31 Dias de BL Que teve aqui no canal ontem Foi muito legal Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Porque o like Ajuda muito o meu canal A crescer Ajuda muito a divulgar o vídeo Se inscreve no canal Se é novo por aqui E não esquece de ativar as notificações Porque assim a gente garante Que o YouTube vai te entregar os vídeos Sempre que eu tiver um vídeo novo Espero que você tenha gostado do vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande beijo Tchau tchau